Olá, o que é mais importante quando você vai comprar seu smartphone? Uma câmera com alta resolução para suas selfies? Ou um aparelho com capacidade de armazenamento de 32 GB? Com o MS60 da Multilaser, você não precisa mais escolher. Ele reúne o que há de mais moderno e tecnológico para o seu dia a dia. Suas fotos ficarão incríveis com as duas câmeras, selfie de 8 megapixels e a traseira de 13 megapixels. Conexão 4G para você compartilhar com os amigos e ganhar muitos likes. Não perca nenhum detalhe das suas fotos com a tela de 5.5 polegadas. E aproveite o alto desempenho do processador Quad-Core para jogar e realizar múltiplas tarefas. A memória interna é de 16 GB e com mais 2 GB de memória RAM, armazene todas as suas músicas, vídeos e fotos, sem ter que se preocupar em deletar seus arquivos favoritos. Com tanto desempenho e uma bateria que dura o dia todo, você estará sempre conectado a tudo que você gosta. A Multilaser te dá um cartão SD com mais 16 GB de memória, 3 cases coloridos, mais capa de silicone e película protetora. Seu smartphone completo. MS60. Fotos em alta resolução e armazenamento para tudo que imaginar. Conheça! Faltos em alta resolução.